Caju e Castanha. Castanha primeiro. Você acha que dá pra conviver assim pertinho com a sogra? Dá, com certeza, né? Uma sogra sendo boa, eu acho que é uma segunda mãe, né? Caju, você? Também se for ruim, aí... Faz logo uma música pra ela. Chapa comenta aí, eu já faço logo uma música pra ela, né? Não é? Daqui a pouco nós vamos aprumar a música pra sogra. Vamos, né? Então, já já a gente vai aprumar. Com certeza. Caju também acha que dá pra conviver? Não, hoje eu não convivo com sogra não, porque a minha sogra já é falecida, graças a Deus. Que Deus o tenha, né? É brincando, mas ela já é falecida, já hoje eu não convivo não. Mas a sogra que eu possuei, graças a Deus, me dava muito bem. Você acha que é mais difícil realmente pra moça se relacionar com a mulher, se relacionar com a sogra? É, eu acho que sim. Você disse que conviveu bem com a sua sogra. Convivo bem com a minha sogra. Já morou um tempo na minha casa, eu já morei um tempo na casa dela também. Ela é a pessoa que lá em casa, quando eu viajo, é ela que fica na minha casa cuidando, então, a minha sogra. Mas eu acho que com a mulher, a sogra, com a mulher, eu acho que tem uma coisa maternal mesmo, assim, de achar que às vezes o filho, que não tá cuidando do filho direito, como tem que cuidar, da forma que ela fazia. Tem uma disputa. Uma disputa. E tem uma coisa também que é assim, no início é meio Big Brother, sabe? No início eu acho que é tudo meio Big Brother, todo mundo se ama, sabe? Assim, minha nora querida. Primeiro dia que o feijão sai do jeito que ela não gostou, não gosta, e o marido fala, mô, teu feijão tá uma delícia, já acabou, tipo, mas peraí, sempre gostou do meu, agora o que que é? Essa menina vem pra cá, aprendeu a cozinhar ontes e agora já tá querendo... Eu acho que aí começa uma disputa e é isso, vai mexendo um pouco na rotina, como a doutora falou aqui, vai tirando teu espaço. Eu sou um caso, por exemplo, se minha filha casar e tiver um marido, vai ser um... Se não, né? Um dia ela vai casar, né? Não, se não, eu tô proibido. Mas, eu tenho ciumento, né? Sim, um dia ela vai casar. Pois é, mas é o que acontece, eu sou aquele cara que gosta de andar de cueca em casa, à vontade, não sei, aí vem aquele malandro, já sei que minha mulher vai ficar assim, bota uma bermuda que o fulano tá aí. Ah, bicho, ao mesmo tempo se o moleque ficar de cueca lá com a minha mulher, eu vou falar, meu irmão, o que que é isso? É meio acalinho, entendeu? Acho que é ruim pra todos os lados. Com a minha mulher, ou era isso, ou era isso mesmo. Não tinha, é, aí é uma questão financeira que não tinha solução, né? Aí ela me ajudou, inclusive, pra eu sair, tipo, foi dando um barco na apoio e tudo mais, pra tipo, agora que já deu, querido, mete o pé. Porque eu sou despesa, né? Tipo, vamos combinar. Mas você tá com uma despesa menor, você tá mais magrinho. Tô mais magrinho, tô mais magrinho. Ah, tô agora, anunciado. Mas eu sou despesa, é colchão com estrutura mais reforçada, entendeu? Eu ocupo mais espaço no varal de roupa, né? É, mas do dia que você veio aqui, há dois meses, há pra agora, foram quantos quilos? 16 quilos. Olha, gente, olha. Olha quanto eu vou dormir em casa. Eu perdi uma criança, né? Eu perdi 16 quilos. Saiu um gigante de Léo. Saiu. A gente... Eu duvido você dizer, é rara, lara, loura lisa. Eu duvido você dizer, é rara, lara, loura lisa. Eu duvido você dizer, é rara, lara, loura lisa. Eu duvido você dizer, é rara, lara, loura lisa. O rapa, ripa, rapa, rampa, 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 ripa, rapa. É campa, campa, capa, 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 capa. Carta que tampa e destampa, sacuda, macho que pisa. Visão, avisou, avise, pode vir quem me entendeu. Eu duvido você dizer, é rara, lara, loura lisa. E duvido você dizer E é dedo, é munha, que é mão É vagão, vagão, feca e vela Descansa, peca e mandela Fica um bom de coração Sua nota é sertão Ana Maria, Risa, Paula Paula E Migi Milza Mesa aí pra ti comer E duvido você dizer E duvido você dizer E duvido você dizer E duvido você dizer E duvido o César dizer E duvido você dizer E o Laipa vai dizer E duvido você dizer E duvido você dizer E duvido você dizer E o Laipa vai dizer Felipe vai dizer E duvido você dizer E duvido você dizer E a Mogi Milza A Mogi Milza também vai dizer Rala Lara Eu duvido você dizer E eu caio E eu vou te dizer E você pode acreditar E vamos cantar um repete Eu vou quer que a língua é verde E a ria é maré é maré Vale agora pra completar E não é brincadeira não Tô no programa do encontro E botando pra arrebentar Eu estou é no encontro Aqui com o Fátima Bernardo E a pessoa de verdade E tem credibilidade E eu fui o primeiro lugar Vale agora pra completar E digo com muito amor E você pode acreditar Que eu avistei uma morena E a morte fica com pena No dia que lhe levar E você pode acreditar E essa receboleça Com ela não tem conversa Quando vai pronunciar Vale agora pra completar E quando eu tô até riado Jogo cobra da riada Eu faço banqueiro pagar E o meu amigo Leandro Com ele não tem intriga Já tá tirando a barriga Para poder namorar Vale agora pra completar E não é brincadeira não E esses são os caras De pau que tira em primeiro lugar E você pode acreditar Minha amiga é Lilia É de noite e abre o dia Que ela começa a falar Vale agora pra completar Mas não é brincadeira não Vou lhe dizer com franquete Se precisar de empregado Leve esse negão pra lá E eu quero lhe avisar E o Felipe Camargo Olha ele onde é que tá Vem de uma racaça rasgada Racaça de camarada Botando pra arrebentar Pode falar Sua calça tá rasgada Meu colega amigo amado É um matão percepado Botando pra arrebentar Felipe chegando em casa Tem café, cantar e ceia É de parte balançada Tem uma coisa Felipe Só não dou minha mulher Mas eu a mão de caju Faça até o que quiser Faz que assim é o Luan Na batida do pandeiro E quando eu tô a pé riado Eu a mão de pé corro Deitado é uma levando Eu sem ando E olha o Felipe Sarro Onde é que ele tá Botando pra arrebentar Pois ele já tá presente Escutando meu arrebento E o Laí no La de lá Mas eu naí do La de lá Mas não é brincadeira não Ele tá ficando careca De tanto tipo levar E eu quero lhe avisar Agora vou te dizer Opa, não vou te dizer Adê o poder mal pro céu Cala o cabrinho 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 Mas não é brincadeira não Que é depois de mal do céu Tira a careta da cara Tira a cara da careta Tira a mala Tira a mala Tira a mala Dá a mala Dá mal Dá mal Dá mal Dá maleta E não fale da minha sogra que ela é um anjo pra mim Posso falar mal da minha que é encrenqueira e ruim E não fale da minha sogra que ela é um anjo pra mim Eu posso falar mal da minha que é encrenqueira e ruim A minha sogra é boa, uma pessoa de brilho Se eu preciso ela ajuda, não tem nenhum empecilho Minha sogra de verdade, com toda sinceridade Me trata como seu filho Eu gosto da minha sogra, quanto mais longe melhor Tem gente que puxa o saco, faz da sogra o seu xodó Se sogra for companheira, eu digo com alegria Me deixa viver no sol E não fale da minha sogra que ela é um anjo pra mim Eu posso falar mal da minha que é encrenqueira e ruim A minha sogra não é santa porque não tá no altar Nunca reclamou de mim, só sabe me elogiar Não vive de porta em porta, nunca gostou de fofoca Só gravou assim no ar Minha sogra é alta e magra, se parece uma vareta Em tudo mete o nariz, pensa numa velha xereta Adora smoke e ternis, ela chega no inferno Assusta até o capeta E não fale da minha sogra que ela é um anjo pra mim Eu posso falar mal da minha que é encrenqueira e ruim A minha sogra é uma joia, é uma barra de ouro Se a tristeza me apega, ela vem me dar consolo Sogra boa igual a essa, quem tem uma sogra dessa tem um enorme tesouro Minha sogra é encrenqueira, além de feia e ruim Detonando a minha vida, querendo ver o meu fim Vive fazendo que zumba, feitiço e muita macumba Mas nunca pegou em mim E não fale da minha sogra que ela é um anjo pra mim Eu posso falar mal da minha que é encrenqueira e ruim Minha sogra é muito boa, não tenho quem reclamar Uma atriz de novela, você pode acreditar Se a filha não se cuidar, eu termino casar com ela Pra filha se aguentar Não fale da minha sogra que ela é um anjo pra mim Eu posso falar mal da minha que é encrenqueira e ruim Muito bom A gente ainda não sabe se a sogra é a sogra boa ou a sogra ruim Com certeza, essa daí a sogra boa e a sogra ruim Agora tem uma que é só pra sogra ruim, aí é pobre Eu tive três, então quando eu tive as crianças, vieram todos Minha mãe e meu pai já moram no Rio, minha sogra e meu sogro vieram de São Paulo Veio todo mundo pra fazer o S.O.S. mesmo, né? A minha sogra mora longe Agora, eu também nunca tive problema Acho que ela também teve sempre uma preocupação De não vir atrás logo do filho Também já tinha a situação do filho já estar no Rio Não fui eu que trouxe o filho pro Rio O filho estava morando sozinho no Rio Então quando ele me conheceu e a gente casou Então acho que assim, ela até se tranquilizou Ficou mais feliz de estar Facilitou Facilitou pra ela também Ela achou que o filho estava mais amparado então E eu lembro de uma história que ela contou Que ela disse assim, que tinha que aprender a ser sogra Porque ela queria... Eu falei com ela de manhã que não tinha agulha Ela é muito prestativa Falei, nossa, essa casa ainda não tem agulha nem linha E ela ia comprar Aí a irmã falou, não vai comprar não Não compra agulha e linha Ela é a casa dela Deixa que ela vai comprar A hora que ela achar que compra agulha e linha Ela podia ter me levado Eu acho que eu nem me incomodaria Mas eu acho que ela ficou com isso na cabeça Ou seja, quando ela é solicitada Ela está sempre pronta a ajudar Mas ela também não... Ela não dá nenhum passo antes É bacana isso Nossa, a Dona Maria Luiza, hein? Ela está tentada aí O Rassun vai Ela está tentada aí, mas... O Rassun vai Ah, meu Deus, ela vem mesmo O Rassun vai Vai, Rassun também Ele vai tirando um... Ele não vai... Você não consegue se mexer, tá vendo? Ela estragou o brinquedo Vitor Salles estragou o brinquedo Ninguém brinca mais Chega pra trás Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai mais pra trás aí Isso Você vai, Leandro? Eu já passei por coisa bem pior no meu programa Então vamos lá Um, dois, três Ele não consegue... Você vai rápido, é isso? Pode ir, se depender do filho Não vai bater o pé rapidinho, curtinho Não vai afundar, rapidinho Vai na fé Um, dois, três e... Correndo Vai, Zezé, vai acabar o programa Um, dois, três e... Já Vai, Zezé Corre na bola Vai, Zezé, vai, Zezé Correndo Vai, Zezé Rápido, rápido Tá malzinho Eu vou dar a mão pro Leandro Eu vou te botar, né, Leandro Um, dois, três e... É rápido, hein? E o que... É... 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 É...